Olá, boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, nós estamos conversando mais um Momento Bancário. E hoje nós vamos falar sobre a consciência negra e a juventude. A gente vai falar de tudo, dos avanços que a gente teve, o que a gente ainda precisa melhorar nesse tema, as políticas afirmativas, o que ainda precisa ser feito, o que não está sendo feito, qual é a real situação da população negra aqui no Brasil. E para falar sobre isso, nós temos aqui Jair dos Santos, que na verdade é conhecido e gosta de ser chamado de Corte Certo. DJ Corte Certo. DJ Corte Certo, como ele mesmo disse, é DJ, é de todo o site Bocada Forte. Boa noite, Corte Certo, obrigada pela sua presença. Boa noite. E também com o Júlio Santos, que é bancário, diretor aqui do sindicato. Boa noite, Júlio. Boa noite, Juvândia. Boa noite, Corte Certo. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. É uma alegria estar aqui hoje discutindo esse assunto que para nós é tão rico. Verdade. O Corte Certo é DJ, é do movimento Hip Hop, é um pesquisador. Bom, e eu queria que vocês começassem dizendo o seguinte, a gente faz aqui no sindicato, todo ano nós fazemos campanhas, chega nesse momento a gente discute com a categoria, porque a gente acha que é importante trazer esse debate à tona que a gente normalmente não vê aí na imprensa, não é muito tratado aí com profundidade, discutido. Mas por que a necessidade da gente discutir, o tema da situação da população negra, em especial dos jovens. Queria que vocês falassem um pouco de como é que está a população negra, como que está a situação dos jovens. A gente tem aqui, vai tratar um pouco também dos assassinatos dos jovens, dos homens negros. E, enfim, abre a palavra para você começar. Seria legal pontuar que, apesar da grande mídia não tratar esse assunto com a devida importância, existe uma mídia alternativa, uma mídia negra, uma mídia progressista, uma mídia com um viés de esquerda, que trata isso diariamente. Existem os coletivos sociais, existem os espaços culturais nas quebradas de São Paulo e de parte do Brasil. Tem o Bocada Forte, o Bocada Forte tem 16 anos de história, ele trata do hip hop, mas ele também traz essa reflexão da cultura negra, do negro, da ação negra, da ação negra dentro do hip hop e fora do hip hop e também nessa questão que a gente pontua que um monte de gente, de mídia, fala que é um erro conceitual essa questão do genocídio da juventude negra. E os dados mostram que existe sim o genocídio e um olhar seletivo, principalmente da polícia militar. É, inclusive a gente está vendo aqui, tem o mapa da violência de 2012 do CEPIR, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, ele diz que 56 mil assassinatos registrados no país, 30 mil são de jovens entre 15 e 29 anos e 77% são negros. se isso não é genocídio, você vê aí também um dado do IPEA, uma pesquisa do IPEA que fala da 60 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil, então esse é um dado altíssimo. É, o índice de mulheres negras assassinadas e do feminicídio também aumenta. A violência contra a mulher negra também é ainda maior. Enquanto das brancas estão diminuindo, das negras estão aumentando. É verdade, Júlio, a gente estava conversando sobre isso antes de começar, né Júlio? Fala um pouquinho aí do porquê que é tão importante discutir esse tema ainda. Ainda dentro do gancho que ele colocou, é muito importante a gente discutir essa questão porque principalmente as mulheres e as mulheres negras são as que estão sofrendo o maior grau de discriminação, de preconceito e de vitimização frente à questão como um todo e da violência. O último dado que foi apresentado pelo próprio IPEA, ele demonstra o seguinte, que a violência contra as mulheres brancas reduziu 10% e contra as mulheres negras subiu 20%. Então a gente tem que refletir aí diversos aspectos do porquê que isso vem acontecendo. Cada vez mais as mulheres negras elas estão vitimizadas. Então elas estão vitimizadas muitas vezes nos seus relacionamentos pessoais e muitas vezes também porque a figura da mulher negra é colocada como uma figura subjugada. E ao ser colocada como uma figura subjugada, muitos acreditam que aquela mulher ela pode ser explorada. Então essa pauta e essa bandeira de luta, não somente na questão transversalizada, é importante nós discutirmos a questão da etnia, mas também a questão de gênero. Porque a gente percebe estruturalmente que a nossa sociedade vem ampliando e vem tirando as máscaras para todas as formas de preconceito. E nos momentos mais difíceis da sociedade é que as situações vão se agravando. E a gente pode perceber isso nesse momento. Mas eu acredito que esse movimento reacionário, conservador, é uma reação a todas as conquistas que os pobres e os negros estão tendo. E a gente está incomodando. E vai incomodar muito mais ainda. Não adianta pichar em banheiro, em muro de faculdade. A gente vai continuar o que a sociedade nos deve, a gente cair em dobro, cair em dólar, cair em euro e a gente vai continuar lutando. Então é interessante esse assunto, que eu ia até perguntar. A gente teve avanço nos últimos anos? A gente viu, a sociedade avançou? Nós tivemos políticas afirmativas nesses últimos anos que promoveu esse avanço? Você estava falando, a gente teve avanços e a gente está, inclusive, esse aumento, dessa gritaria toda é exatamente para os avançoes. Sim, sim. É o que eu chamo de, agora vamos inverter, o coitadismo do opressor. Agora ele está se sentindo meio que oprimido por tantas demandas que eles ignoraram durante muito tempo. E a gente esperou demais. Então, é aquilo, se um jornal não publica, a gente cria a nossa mídia. As redes sociais estão aí, os coletivos estão aí. Então, não precisamos esperar mais. Hoje, eu acho que semana retrasada, hoje saiu no Globo, a coluna da Flávia, ela falou sobre a Marcha das Mulheres Negras que vai ser realizada agora dia 18. Em Brasília, é. Uma marcha nacional. Na semana retrasada saiu nas revistas, época, creio, isto é, sobre a questão da luta feminina, a luta da mulher. É, saiu diferenças salariais, diferenças salariais. E, por quê? Não porque essas revistas estão de olho no que está acontecendo. A gente está incomodando e você pode entrar nos comentários no site desses veículos para você ver o quanto o Brasil ainda é conservador. e uma das grandes representações desse conservadorismo é o nosso congresso. É, é verdade. Majoritariamente branco, não tem presença de negros. E esse ponto que o Corte Certo colocou, ele é muito salutar. Por quê? Nós vivemos durante muito tempo na sociedade, ainda hoje, uma cultura de privilégios. E dentro dessa cultura dos privilégios, sempre os negros foram colocados à margem. Então, nesse momento, como muito bem o Corte Certo destacou, que a cultura de privilégios vai sendo ameaçada. Por que ela vai sendo ameaçada? Hoje em dia, diante de inúmeras políticas públicas que foram sendo criadas nos últimos anos, a gente começa a perceber que o povo negro, ele começa a se inserir em diversos espaços que até então o negro ficava colocado à margem. Então, por exemplo, hoje você tem políticas públicas que direcionam e criam acessibilidade para os negros poderem ingressar numa faculdade. Você tem políticas de crédito que permite também o povo negro, de repente, com muita dificuldade, mas conseguir ter a sua moradia, conseguir comprar um veículo, conseguir financiar uma passagem aérea para fazer uma viagem. Até então, a burguesia não estava acostumada com isso. Então, ter que encarar uma pele preta, uma pessoa negra, ao seu lado, num avião, aquilo gera incômodos. Esses dias mesmo, um companheiro, meu amigo, ele comentou que a funcionária, a esposa dele trabalha numa loja e o que aconteceu? A empregada comprou na mesma loja que a patroa. Então, a patroa foi lá devolver o produto porque ela não concebia que a própria funcionária, a empregada negra, pudesse compar, e ela se sentiu incomodada. Então, essa realidade, para aqueles que são conservadores, é algo muito indigesto. Então, como muito bem o Corte Certo colocou, essa questão da afirmação do povo negro se afirmar, tanto na questão do seu tom de pele, afirmar com seus cabelos e começar a compreender o seu real valor, isso também cria um incômodo. Mas, nós temos que aproveitar e otimizar todos esses coletivos que lutam em prol da igualdade para fortalecer a luta como um todo. É verdade. Você vê uma mudança também, além de tudo isso, de ter políticas afirmativas que permitiram o acesso do negro à universidade. Você vê, negro, eu vi o exemplo daquele menino, estudante de medicina, que estava sendo agredido no Facebook porque ele é negro e está estudando medicina. É o cúmulo do absurdo você saber que uma pessoa está, sabe, discriminando a outra por causa da cor da pele. É uma coisa assim, a gente vê isso e a gente luta contra exatamente isso. Acho que essa conversa que a gente faz aqui é exatamente para que essas coisas não aconteçam. E essas pessoas têm que prestar atenção a uma coisa, ainda a grande maioria, a esmagadora dos médicos, a grande maioria é branca. Ah, sim. Esses jovens estudantes que fazem esses trotes racistas, que fazem esses comentários racistas nas universidades e nas redes sociais também, eles também começam a construir uma imagem do futuro médico. Então, quando você entra no hospital e vê um médico branco, jovem, com tanta coisa que você vê na rede social, o que você vai lembrar primeiro? De tudo isso que acontece. Entendeu? Aí as pessoas falam, não, mas você não pode generalizar. A gente não pode ser julgada somente, né, você julgar um grupo inteiro pelo... Pela cor da pele dele e pelo endereço dele. Aí você fala, bem-vindo ao nosso mundo, que é isso que acontece com a gente há muito tempo. Eu acho que até nesse ponto, Juvândia, a gente pode perceber, como muito bem o corte certo afirmou, tem uma construção ideológica, né? E dentro dessa construção ideológica é a questão da suplemacia da etnia branca. Então, esse é um ponto da construção ideológica que a gente tem que tentar constantemente desconstruir. Por quê? Essa questão como um todo, ela vai mantendo e estruturando os privilégios. Então, essa é uma pauta permanente que nós não podemos perder do nosso olhar. Então, é uma bandeira diária. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para falar de uma coisa que você falou, mas não comentou e não deu nenhum dado, que é a história da violência praticada por policiais contra os negros. A gente tem alguns dados aqui, pesquisas do IPE, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, um pequeno intervalo e já já a gente volta. A TVT é uma emissora educativa sem fins lucrativos da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho, associada à TV Brasil. A TVT faz parte de um projeto de comunicação mantido pelos trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região e conta ainda com vários parceiros, como o Jornal ABCD Maior, a Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil e a Rádio Brasil Atual. Somos comprometidos com o interesse público, com a democracia e com o trabalhador brasileiro. Produzimos conteúdos de forma compartilhada, priorizando a educação, cultura e a cidadania, além de conectar pessoas. Sua participação é fundamental para a construção de uma comunicação mais democrática em nosso país. Agradecemos sua audiência. Estamos de volta aqui no Momento Bancário, falando sobre a consciência negra e a juventude. A gente ia falar também dessa questão da desorganização das escolas, que, na verdade, tem reorganização coisa nenhuma, né? Tem fechamento de escola e a gente tinha uma convidada que, infelizmente, não conseguiu chegar. Então, hoje a gente vai tratar mais dessa situação da consciência negra e a juventude, sem falar aí muito dessa situação das escolas, né? Outro momento a gente pauta aqui. E eu estava perguntando para você sobre... Tem uma pesquisa, que é a Pesquisa Nacional de Vitimização, que fala o seguinte, os negros são maiores vítimas de agressões por parte de polícia, da polícia. Em 2009, 6,5% dos negros que sofreram agressão tiveram como agressores policiais ou seguranças privadas, que, na maioria das vezes, são policiais apaisando, que estão fazendo bico, né? E contra 3,7% dos brancos, quer dizer, 6,5% negros contra 3,7% de brancos. Então, os negros sofrem mais agressão por parte da polícia. Que eu acho que um pouco a gente vê aí no dia a dia, né? Essas coisas acontecerem, né? E o que você comenta sobre isso, o Corte Certo e também o Júlio? E o que a gente tem que fazer para que isso acabe? É preciso, para começar a conversa, desconstruir alguns conceitos. A gente acha que, porque a gente está numa democracia dita plena, que os militares e a polícia militar, ela está sob o controle da sociedade, sob o controle civil, né? que ela não vai extrapolar com os seus atos. E já começa errado aí. A polícia tem uma estrutura racista. Tem que começar com a formação e a preparação da polícia. Ela precisa ser desmilitarizada. E a polícia tem como alvo, sim, o jovem negro. Os números estão aí. Infelizmente, eu não queria estar falando isso aqui. Porque os que acham que isso é um exagero, quando a gente fala de genocídio da juventude negra, que acham que isso é um exagero, acham que a gente carrega algum sofrimento como medalha, para falar, olha, eu mereço porque eu sofro mais que você. Não, a periferia não quer isso. Claro. Mas a polícia, ela é racista, e temos uma sociedade que assina embaixo, e um governo estadual que apoia. Apoia, defende, sempre dá um jeito de falar que não é bem assim. A manipulação dos números agora, que teve o índice de homicídios, eles mudaram as estatísticas lá, e simplesmente mais de 100 mortes desapareceram. Tem também uma história dos altos de resistência, não é, Júlio? Estou falando um pouco disso antes. Até falando dos altos de resistência, porque é uma forma que eles utilizam, para justificar a morte da grande população, e principalmente dos jovens negros. O que eles usam nesse instrumento dos altos de resistência? Para dizer o seguinte, olha, descaracterizar muitas vezes os crimes como um todo. O jovem resistiu, né? Resistiu. Eu estava me defendendo. Como nós vimos há pouco tempo, os grandes canais de televisão veicularam isso, a polícia matando alguns jovens, e forjando a cena do crime, colocando armas na mão daquelas pessoas, dando tiro, entre outras coisas. Então, e isso vai entrando no alto de resistência. Então, quando você vê algo desse tipo, é muito complexo. E dentro daquilo, até que o Corte Certo muito bem colocou, essa questão da discriminação, ela é estrutural. E é muito forte dentro das polícias. Há mais ou menos dois anos, vazou do batalhão da polícia de Campinas, e isso foi uma coisa, assim, que eles falaram que não era aquilo, não era a visão da polícia. Mas eles colocaram, olha, que todas as pessoas para serem abordadas, e que o perfil de pessoas para serem abordadas, eram aquelas que fossem negras. Quando foi questionado... Eles já têm essa orientação, né? É. Já é formada para essa visão, muitas vezes patrimonial, Muitas vezes patrimonial, preconceituosa. Preconceituosa. Aquela pessoa que seja negra. Então, aquela pessoa negra é aquela que vai sofrer todos os tipos de discriminação numa abordagem policial. Então, se você for comparar o tipo de abordagem policial que um homem ou uma mulher negra sofre, ele é muito distinto de uma abordagem que uma pessoa não negra vai sofrer. Então, isso é uma questão cultural, que infelizmente acontece, e são muitas vezes extremamente agressivos, e é aí que também vem muitas das causas mortes da população negra no dia a dia. É, porque quando eles falam que é um Estado, né? Quando eles falam, ah, isso aqui é uma guerra, né? Eles querem justificar essa violência, porque numa guerra eles querem dizer que você pode tudo. E quando a polícia tem essa abordagem com os negros, violenta e fatal, a gente não pode também falar que a polícia está agindo por ela mesmo. Também. Mas ela está protegendo uma elite branca que se sente muito segura com a violência contida nas periferias, e eles lá vendo só as notícias pela TV. Claro, enquanto estiver matando o negro... Sim, só que é aquilo. A transação bancária deles, você pode fazer pela internet, só que eles têm que sair dos seus condomínios. E eles já estão vendo como isso está pesando para eles. E um ponto importante, mas desculpa, até atrelado a isso que você nos fez a pergunta também, é a questão da segurança privada. porque a segurança privada, ela é tão agressiva quanto a segurança pública. Mesma formação, né? Pior ainda, né? E muitas vezes... A diferença, eu acho que uma é paga com dinheiro público. E muitas vezes, assim, é uma questão social e estrutural que vem acontecendo no dia a dia, quando uma pessoa negra, ela vai a um comércio, ela vai a uma loja, ela sofre muitos preconceitos. Você é um cadro, uma prateleira, a pessoa negra, muitas vezes, ela já evita até pegar determinados objetos, porque ela já sabe que aquele segurança estará olhando para ela. Até eu estava conversando um pouco antes aqui com a Juvândia, eu passei por uma situação muito específica esses dias, numa loja, eu adentrei na loja com minha mãe, uma senhora, e junto com nós entraram outras pessoas, também para consumir. Mas, desde o momento que nós entramos, todas as prateleiras que nós íamos, o segurança nos abordava, nos acompanhava os nossos espaços. E até que eu cheguei nele e falei, está acontecendo algum problema com você? Ele falou, não, desculpe, é só um procedimento. Eu falei, mas o procedimento é só com pessoas negras que entram na loja? Então, porque isso se torna uma rotina. É a história do preconceito, né? Da coisa que a gente precisa... Literaliza e eles falam como se fosse algo normal. É um procedimento. Eu tenho que desconfiar dos negros. O negro é uma ameaça. Claro. E como é que a gente muda isso? Como é que a gente acelera essas mudanças? Eu sempre falo que a gente tem que começar com os nossos. A comunidade negra tem que conversar com seus filhos, com os jovens, com os jovens que não querem saber de nada e com os jovens que querem saber também, que querem lutar. A gente tem que... No primeiro momento, é fechado mesmo. É entre nós. Para a gente conseguir essa força, essa identidade. Para depois discutir com os outros grupos. Mas... E passar essa mensagem mesmo. Através da música, dos trabalhos dos coletivos, dessa mídia alternativa. E das redes sociais também, que estão muito fortes, sabe? Tratando isso. Mas é algo que... Que só vindo dos negros mesmo para mudar. Porque a segurança da branquitude, né? Que é um lugar de privilégio. A branquitude é um lugar de privilégio. Impede certas coisas. Uma mídia branca, ela vai ter uma visão branca, com demandas brancas, sobre um monte de coisas que estão acontecendo em nosso país. A gente precisa desse outro olhar para a gente começar a mudar as coisas. Então, tem que vir dos próprios negros mesmo. O que você acha, Júlio? Como é que muda isso? Eu acredito que o corte certo está correto. E acredito o seguinte. Primeiramente, nós temos diversas ferramentas que elas precisam ser estruturadas. Por exemplo, nós temos a Lei 10.639, que ela coloca o ensino da história da África nas escolas. E que foi sancionada... Na universidade, né? Nas escolas públicas e também nas universidades. Também vai para a escola pública? É, o foco... A universidade foi até antes, né? A escola pública, que... Desculpa te interromper. Fica à vontade. Que não é efetivo ainda. Alguns professores não estão preparados e outros se negam. Pouca informação para isso, né? É. Então, é um ponto, porque hoje, nossas crianças, elas conhecem a história do povo negro somente a partir do olhar específico de um determinado professor, que muitas vezes pode ter uma visão preconceituosa. Até quando... Às vezes só conhece a parte da escravidão. Não conhece de onde veio, de origem, o quê. Muitas vezes, acho que a África é um país que só tem leões, e zebras, elefantes. Não conhece que é um continente com 55 países, com diversas culturas, com diversas etnias. Então, normalmente, um jovem brasileiro, ele conhece somente a cultura da Europa. Então, o ensino da história da África já é um grande passo. Por que é um grande passo? Porque, desde os bancos escolares, os nossos jovens precisam compreender o que é ser negro. Um outro ponto que o Corte Certo muito bem colocou, é nós trabalharmos a autoestima dos nossos jovens e das nossas crianças negras. Por quê? É uma questão estrutural que, muitas vezes, faz os nossos jovens a terem uma baixa autoestima. E por que fazem ter uma baixa autoestima? Porque, quando você vai procurar um emprego, você é subjugado. Você entra numa loja, não é uma segurança de serra. Você é rotulado. Na escola, os alunos mais claros falam, ah, vem cá, que bonitinho, senta do lado do professor e tudo, sabe? É, eu acho que você falou uma coisa muito legal, Júlia. Mudar pela educação, pela formação. Pela formação. Vários outros campos, por exemplo, no campo da saúde, é um campo muito emblemático. Infelizmente, a população negra, quando precisa utilizar um serviço público no campo da saúde, é discriminado. E por que é discriminado? Por exemplo, hoje nós temos estudos aprofundados nessa temática que as mulheres negras, ao terem um parto, elas são vitimizadas. E por que são vitimizadas? Porque, infelizmente, muitas escolas de medicina ensinam para os alunos que a mulher negra, por ser mais resistente, ela precisa de uma dose menor de anestesia. Além disso, muitos acabam mutilando as mulheres negras na hora do parto. Então, esses são os bancos escolares que tudo isso precisa ser estruturado. Nós também precisamos ter uma força-tarefa, principalmente, do nosso empresariado. E por que do nosso empresariado? Porque hoje, os melhores postos de trabalho não são direcionados para a população negra. E mesmo a população negra tendo uma elevada escolaridade. Porque muitos gestores de inúmeras empresas acham que ter um profissional negro para lidar com seus inúmeros clientes e consumidores, a imagem do negro não é uma imagem aceitável para o mercado. Aí você reproduz o preconceito, né? Você tem uma pirâmide de cargos salários, você vai lá, você encontra no topo dessa pirâmide quem promove, quem seleciona, quem faz isso. São brancos que têm uma visão, vem de uma construção de discriminação e que reproduz isso dentro das empresas. Isso é muito comum, a gente vê, aliás, a gente discute isso na negociação com os bancos. Nós já estamos finalizando aqui o nosso programa. Eu também acho que a solução passa pela educação, acho que passa também pela legislação, por você ter uma punição, nesses casos de discriminação. Você não pode deixar isso natural. Isso é uma violência, isso é um crime, isso é algo que precisa ser punido. Mas, principalmente, formar uma nova consciência, construir o conceito da igualdade, do respeito, as diferenças. Acho que isso é fundamental. Acho que uma matéria, além de você estudar a história da África nas escolas, você tinha que também ter uma matéria sobre a igualdade, sobre respeito à diversidade, às diferenças. A gente precisa aprender a respeitar homens, mulheres, negros, brancos, homossexuais, enfim. Acho que a gente precisava estudar isso na escola, porque a gente não aprende na escola. A gente aprende que o diferente é ruim, ser diferente. O mundo quer ser igual, o mundo quer para não... O diferente é uma ameaça. Exatamente. Então, acho que a gente também, que os sindicatos devem discutir isso, devem colocar na mesa de negociação. É como a gente faz, né, Júlio? Ele tenta fazer aí. É, às vezes, muitas vezes, ficou para terceiro, quarto plano, né, no sindicalismo essa questão. É, então, nós temos uma mesa sobre igualdade, nós conseguimos colocar uma mesa sobre igualdade de oportunidades. A gente cobra cota na contratação, a gente cobra mudança no processo de contratação, para que não deixe só os brancos escolhendo outros brancos, né, e com aquele olhar que foi construído historicamente e socialmente. E a gente só vai conseguir viver na sociedade melhor se a gente tiver igualdade, respeito, né, solidariedade, amor. Ô, Júlio, mas a gente tem as atividades agora para a gente fechar. Eu queria que você falasse um pouco, queria agradecer ao Corte Certo pela presença. Eu agradeço pelo convite. É, convidar todos vocês a acessarem o site dele, né, Bocada Forte. É, www.bocadaforte.com.br .com.br, agradecer muito, né, dizer que continue na luta, né, estamos juntos nessa luta aí, conte conosco. E o Júlio, eu queria que você desse, agradecer também a sua presença, eu queria que você desse a programação que a gente sempre faz nesse mês, né, da consciência negra, e que você chamasse as pessoas para participar. Perfeito, Giovanni. Nós teremos dois grandes atos no dia da consciência negra. Um ato que será político e um outro ato que será cultural. No nosso ato que será o ato político, nós vamos ter aqui, ele se chama Massar, ele é o representante da comunidade senegalesa aqui no Brasil, que ele vai comentar um pouco qual é o processo que os imigrantes estão passando aqui no Brasil. As dificuldades, as facilidades e um pouco da dinâmica de todo o processo de imigração, do porquê eles estão vindo para o Brasil na busca de oportunidades. Então, isso vai acontecer na segunda-feira do dia 23, às 11 horas da manhã, aqui na sede do nosso sindicato. E temos o cortejo. E temos o cortejo também. No cortejo desse ano, é o 15º ano do nosso cortejo racial, em busca da igualdade de oportunidades, né, então nós temos essa temática aí também no nosso cortejo. E como todo ano, nós sempre homenageamos personalidades. Nesse ano, nós vamos homenagear duas personalidades, que vem a ser Luiz Gama e Luís Amain. Luís Amain é mãe de Luís Gama. Só comentando um pouco da trajetória de Luís Gama, é um homem negro, da sua época, da escravidão, né, e que nós aqui no sindicato, no projeto que temos da Faculdade dos Bancários, a nossa biblioteca também, em homenagem a Luís Gama, leva, recebe o nome de Luís Gama. E ele foi um homem que, um grande abolicionista, que lutou pela causa do negro e pela liberdade. E através da sua luta, advogando por esses negros, sem ser advogado, porque infelizmente não pode advogar por conta de toda a discriminação que sofreu a sua época de não poder estudar no Largo de São Francisco, né, mas felizmente, no último mês, ele recebeu o prêmio de advogado, né, através do Instituto Luiz Gama, pensado pelo professor Silvio Luiz. E ele é a primeira pessoa não formada em direito que recebe o título, pela Ordem dos Advogados do Brasil, de advogado. Então, essa é uma conquista histórica, não somente de Luís Gama, mas de todo o movimento negro, frente à luta e à resistência. Então, tanto Luís Gama... O cortejo vai acontecer, desculpa, que horas? Ah, perfeito. O cortejo vai acontecer também no dia 23, a partir das 12 horas, em frente à sede do sindicato, aqui na Rua São Bento, 413. E vamos ter aí o grupo Ilua Badmin, vamos ter alguns músicos também cantando, grupos de capoeiras, e vamos, assim, pelas ruas do centro. E percolha as ruas do centro, né, para chamar a atenção da população para o tema, que eu acho que é uma forma também de chamar a atenção, naturalizar, fazer a discussão. Muito bem, Júlia, então todos estão convidados a participar, no dia 23, na hora do almoço, desse nosso cortejo, acompanhar aí as atividades que o sindicato faz, as matérias que a gente faz nesse período, as discussões que a gente traz aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês, queria desejar aí uma ótima semana a todos, um grande abraço e até o próximo Momento Bancário. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma